O sentimento de mágoa sempre representa a presença de uma vulnerabilidade, uma fragilidade dentro de nós. Cada um de nós é uma terra, uma terra cheia de sementes divinas, cheias de potencial para florescer e manifestar o Deus em nós. Mas também trazemos dentro de nós o monturo das nossas sombras, da nossa ignorância, da nossa inconsciência e do mal que ainda existe em nós. O outro também tem a sua terra e o seu monturo. Muitas vezes esses detritos são lançados na nossa direção, na forma de ingratidão, na forma de hostilidade, de raiva. Mas cabe a nós decidirmos o que vamos fazer com esses detritos. Se vamos fazer da nossa alma, do nosso espírito, um depósito de detritos e vamos caminhar com ressentimento no coração, levando esse mau cheiro, levando esses restos dentro de nós, pesando na nossa economia. Ou se vamos fazer dele o adubo. O adubo que há de fertilizar as sementes divinas e propiciar o desenvolvimento das virtudes e a cicatrização da nossa criança interior. São essas as opções, um dia de paz.